Um incêndio atingiu um restaurante em Salvador. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas começaram por volta do meio-dia. O local era decorado com referências à Mata Atlântica e tem um lago com peixes, marrecos, além de pássaros. A estrutura do restaurante ficou comprometida, mas ninguém se feriu e os animais foram retirados a tempo. Mata Atlântica